Pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative aqui as notificações e deixe o like pessoal. Valeu pessoal e vamos para o vídeo. E aí pessoal, pessoal vim trazer aqui a plataforma que eu falei que ia dar 5 dólares totalmente grátis, tá certo? Plataforma aqui bem interessante, quando você entra, tem várias tarefas aí para você fazer, eu não vou entrar muito em detalhes dela, porque eu não sei se ela está pagando, tá certo? Eu vejo várias pessoas aí fazendo retirada, parece até aqui um card dizendo que fulano retirou tanto, pode até, vamos ver aí se vai passar algum durante o vídeo. Olha pessoal, aqui é a parte que eu achei interessante, olha pessoal, aqui é a parte que eu estou falando, seria essa. Compartilhe seu link pessoal e ganhe 5 dólares, olha, acabou já, tá vendo ó, e ganhe 5 dólares para cada pessoa que se inscrever nele, tá certo? O mínimo de retirada desse site aqui é de 100 dólares, a gente já começa com 10, tá certo? Aqui tem missões pessoal, onde você pode fazer aqui as missões, vou mostrar aqui agora, aqui pessoal, em tarefas de mídia social, pode ver que tem aqui ó, recompensas, tá vendo ó. Para quem grava vídeo do YouTube, para quem posta no TikTok, para quem retwittar, é, ganhe também ó, posta no Instagram, posta no Facebook, tá certo? É, aqui ele diz aqui ó, para você retwittar e colocar esse, essa parte aqui ó, no retwitt, ele explica aqui como funciona a missão, né, coisa tipo que você vai ter de adivinhar ó, depois você vai pegar o link do retwitt seu e colocar aqui, tá beleza? Eu irei fazer isso, mas a parte que eu estou falando aí, de cada quem ganhar 5 dólares, é o seguinte, eu vou deixar aí na descrição, meu link aí, de referência, aí o que você vai fazer? Vocês vão se inscreverem e vão deixar, é, embaixo, nos comentários desse mesmo, desse mesmo vídeo, você vai deixar seu e-mail e vai deixar sua carteira Payer, tá certo? Que aí, quando eu puder aqui fazer a retirada, quando eu puder aqui ter os 100 dólares e tentar fazer a retirada, que eu não sei se paga, eu vejo muitos anos, não sei se ele tá pagando, Aí, após, é, 18 pessoas aí já cadastrar, já vai ter o mínimo aí de retirada, eu vou fazer a retirada, quem fazer o cadastro comigo, já vai colocando o e-mail e a conta Payer, que eu vou mandar esses 5 dólares pela conta Payer, se quiser receber em criptomoeda, manda a carteira Litecoin, tá certo? Que eu também envio, aí aqui, ó, como vocês podem ver, eu clico aqui, ó, em pagamento, você vai ver aqui que o mínimo, ó, eu botei aqui minha carteira, é, Bitcoin da Payer, tá certo? Que é pra onde eu vou enviar, ó, aí aqui, ó, quando eu coloco aqui, é, como vocês estão vendo aqui, ó, o mínimo, ó, é 100 dólares, tá certo? Então, vamos aí, vamos atingir aí os 100 dólares e ver se tá pagando, se tiver pagando certinho, quando eu receber o pagamento, eu já vou aqui retrasar o próprio pagamento E em seguida, já irei fazer, até no vídeo mesmo, já irei mandar, é, os 5 dólares pra cada um que se inscreveu pelo meu link, tá certo? O vídeo é esse, pessoal, se inscreva no meu canal, deixa o like e é nóis, pessoal, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, forte abraço e fui!